Olá, Bate-Papo Repórter Maceió tem a honra de receber Heloísa Helena, ex-senadora, ex-vereadora por Maceió, ex-candidata à presidência da República em 2014 e ex-deputada estadual por Alagoas. Heloísa, prazer em recebê-la. Eu que agradeço muito, agradecer a sua generosidade democrática, a todos que com você fazem o programa. Pra mim é uma alegria e uma honra poder compartilhar preocupações e propostas pra nossa querida Alagoas e pro Brasil. Tem uma coisa, telespectador, que ela não é ex. A Heloísa, por onde ela passa, as palavras, a forma das colocações de Heloísa, as considerações de Heloísa, normalmente causam polêmica. Então ela não é uma ex-polêmica. É sempre e atualíssima, né? Polêmica, né? E é uma coisa boa, sabe o quê? É porque é assim, eu sei que eu jamais teria a pretensão de achar que poderia agradar todo mundo ao mesmo tempo. Aliás, nem Jesus, Gandhi, Maomé, ninguém, ao longo da história da humanidade, nem os iluminados foram incapazes de a todos agradar. Imagina eu, simples mortal, né? Eu, às vezes, fico triste porque, muitas vezes, tem pessoas que não gostam de mim pelo que eu considero minha virtude e não pelo que eu considero meus defeitos. Eu tenho muitos defeitos, como muitas pessoas. Mas triste é quando você é detestada, odiada, perseguida de forma implacável por aquilo que você acha virtude em você. Por quê? Disciplina, estudo, trabalho, coragem, honestidade... Sinceridade. Sinceridade. As pessoas normalmente não estão preparadas. Não gostar disso, então... Então eu realmente, assim, ex-Heloísa, eu jamais serei. Especialmente porque Deus me deu uma possibilidade de ser testada na política. E foi justamente naquela grande contenda nos anos de glória e auge do governo Lula, quando eu rompi pela crítica programática, ideológica, pelos princípios que eu entendia, que tinha aprendido e aprendido ao longo da minha história de vida, quando eu rompi, eu fui testada. É por isso que quando as pessoas dizem, ah, quer conhecer alguém de poder, eu digo, não. O poder não muda as pessoas, o poder as revela. Se o cara é vigarista, mau caráter... Então, quando ele está no poder, existe uma exacerbação daquilo que ele tende a esconder. Então, eu acabei agradecendo muito a Deus a possibilidade de ter sido testada na política, entre ter cargos, prestígio, ministério, poder, ser o grande nome de Alagoas, participando de todas aquelas engrenagens de recursos, disso, daquilo outro. Engrenagem, aliás, que se arrancou o véu da hipocrisia e acabou dando na Lava Jato. Mas, na época, ninguém imaginava esse nível de crimes contra a administração pública. Então, esse é a Luísa, eu não vou ser. E os outros, assim, tudo por onde eu passei, eu passei... me senti muito honrada. Luísa, o que te traz aqui, principalmente, ao nosso programa, né? Ter a honra de ter você aqui, é que você está presidindo a Fundação Rede Brasil Sustentabilidade, né? Eu queria que você explicasse para o nosso público o que é essa rede, né? A que ela se destina. É. De fato, todas as estruturas partidárias, obrigatoriamente, elas têm uma fundação. Essa fundação, ela é fiscalizada pelo Ministério Público. Os partidos são fiscalizados e monitorados pelos tribunais eleitorais e as fundações pelo Ministério Público. E tem um percentual do recurso do fundo partidário que, obrigatoriamente, vai para as fundações. As fundações, elas têm obrigação, é da natureza formal delas, fazer formação política, da militância, construir programas de governo. Então, nós decidimos, na fundação, construirmos uma plataforma de propostas para o Brasil, tendo como meta essencial a democratização do conhecimento, não apenas para a militância. Claro que todo esse conteúdo teórico, não apenas conteúdo teórico, porque vários desses debates que foram feitos, eles trouxeram tanto conhecimento técnico de pessoas que estavam ou em universidade, ou em instituições financeiras, ou na gestão pública de municípios, de Estado, Governo Federal, ou valorosas experiências pessoais ou de organizações não governamentais, cujas vivências apresentavam propostas concretas e objetivas para o Brasil. Então, nós estruturamos 18 eixos estratégicos para a construção do Brasil sustentável, que incorpora, especialmente, as políticas públicas de uma forma geral, as políticas sociais e as políticas públicas. Nós dividimos esses 18 debates, iniciamos em São Paulo com rumos para a economia no Brasil e gestão pública. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Nós fizemos o novo pacto federativo e a questão do municipalismo, a crise dos municípios e estados, a centralização de recursos do governo federal, uma proposta para a reforma tributária. Depois fizemos utilização de recursos naturais em Manaus, fizemos em Cuiabá a dinamização da economia e geração de emprego e renda no campo e na cidade, fizemos esporte e cidades, esportes como inclusão social e cidades, os principais problemas de infraestrutura nas cidades, que aconteceu em Porto Alegre. Aí voltamos para o Nordeste, porque nós fizemos um por região, agora voltamos, o segundo por região, que foi justamente aqui, em Alagoas, onde nós discutimos a questão da educação, da educação infantil até o ensino superior. Foi um debate muito interessante, muito importante e com base em todos esses fóruns de debates, que não são exclusivos para a militância da rede, são abertos à sociedade de uma forma geral, participam inclusive pessoas que pensam o Brasil, têm propostas para o Brasil nessas áreas temáticas, mas muitas delas não têm identidade partidária ou necessariamente ideológico-programática conosco, mas mesmo assim, como nós entendemos que têm contribuições importantes para a construção dessa plataforma de propostas para o Brasil, a gente chama essas pessoas para dialogar conosco. Então tem sido muito importante, a gente espera terminar tudo até o final de março, para também tocar as novas etapas. Mas eu queria te perguntar, e o resultado dessa discussão, ela vai descambar quando, onde? Pronto, a estruturação dessa plataforma de propostas para o Brasil, todo o conteúdo que foi debatido, ele fica na íntegra, porque a transmissão é ao vivo, e todo esse conteúdo ele fica na íntegra no site, na página da Fundação Rede Brasil Sustentável. Então qualquer pessoa que queira conhecer um pouco sobre o que muitas pessoas no Brasil estão pensando ou propondo sobre qualquer um desses 18 eixos estratégicos, eles podem entrar lá, podem utilizar o conhecimento que foi informado, podem colocar num programa de governo. A gente deixa claro que não é um programa de governo para a nossa pré-candidata marina, porque programas de governo, eles são coordenados pelas pessoas designadas pelos diversos partidos que acompanham a aliança programática. Isso é o que é o certo fazer. Mas claro que tanto conteúdo que foi produzido, é normal que ou Marina, eu ou qualquer uma ou outra pessoa sendo candidato, ele busque parte dessas propostas que foram apresentadas nesses debates e possam consolidar como propostas de governo, assumir como propostas de governo. Então tem sido muito interessante e a gente espera realmente terminar tudo até a primeira semana de abril, porque a partir do dia 6, 7 e 8 haverá o Congresso Nacional da Rede, que é o que consolida todas as pré-candidaturas no Brasil, estabelece a nova direção, acontecerá nas primeiras semanas de abril e a gente espera justamente nesse momento, ou até o final de março, concluir. Nós temos já um agendamento com todos esses debates que irão acontecer, mas caso aconteça algum probleminha de agenda, então nós não terminaríamos. Mas a nossa meta, tudo que nós estamos trabalhando, a gente está compatibilizando, porque eu estou na Coordenação Nacional de Organização, então nós passamos tudo na rede, todas as coordenações, é um homem e uma mulher. Geralmente é assim, pega alguém com mais experiência, mais idosa como eu, e o Tássio, que é mais jovem, geralmente a gente faz assim, como o Marina é porta-voz nacional feminina, o Zé Gustavo é porta-voz nacional masculino. Então nós montamos todo o estruturo, antes de legalizar a fundação, eu já tinha andado em todo o Brasil na estruturação da coordenação nacional e organização em cada estado. Aí agora assumir essa plataforma de propostas para o Brasil, que eu espero que a gente tenha parte desse conhecimento produzido, dessas experiências, dessas propostas concretas, elas possam ser aproveitadas tanto nas lutas cotidianas, de quem reivindica novos e melhores caminhos para seus municípios, o estado e para o nosso país, como também para o programa. Então a gente está trabalhando muito, é um trabalho realmente exaustivo, geralmente a gente fica de quinta até segunda no município, onde nós estamos fazendo o trabalho, as pessoas participam por internet, mandam questionamentos, os debatedores respondem. O feedback tem sido legal? Excelente, excelente. E muita gente que depois fica acompanhando, né? Mesmo que, porque é muito difícil, a não ser o que você esteja fazendo por trabalho, você ficar o dia todinho frente a um computador, ou num celular acompanhando uma transmissão ao vivo, só quando você está trabalhando nesse sentido, que é o nosso caso. Mas as pessoas acompanham depois, pegam trechos que consideram importantes e problematizam, discutem concordando ou discordando. Então, cumprir a meta de construir uma plataforma de propostas para o Brasil e especialmente democratizar o conhecimento, porque eu acho que a democratização do conhecimento é algo realmente revolucionário. O conhecimento, para que as pessoas, para diminuir as chances das pessoas serem manobradas, manipuladas, ludibriadas no processo eleitoral. Eu sei que tem gente que tem, que sabe o que quer e mesmo assim gosta da bandidagem política. Tem diploma de nível superior e mesmo assim gosta da bandidagem política. Então, a gente não pode também dizer assim, que é a ausência de conhecimento e do mesmo jeito que podem ter. Que existem pessoas honradas, que não mal sabem ler e escrever, mal sabem assinar o seu nome, e são pessoas honradas, que lutam com dignidade para criar os seus filhos e querem um país melhor, uma alagoas melhor e fazem melhores escolhas, escolhas mais honradas. Então, não estou dizendo que isso tenha vinculação a caráter, apenas que a democratização do conhecimento é algo muito importante para que ajudar as pessoas a fazerem mais escolhas. Bom, ela tocou em uma palavrazinha aqui, chave, candidatura. Por falar em candidatura, que é o que você falou na ex-ministra Marina Silva, que naturalmente vai se lançar a candidata a presidente pelo Partido Rede, Heloísa Helena também já colocou o nome à disposição para a deputada federal. É isso, Heloísa? Queria que você explanasse um pouquinho. Eu já tinha lhe dito isso. Ele disse que eu não disse a ele, mas eu tinha lhe dito a ele, inclusive por telefone. É porque em outro programa ela falou que estava lançando, eu não estava lembrado que ela tinha me falado isso em off, em outra entrevista. É, eu disse, porque eu disse assim, olha, é óbvio que eu gostaria de ser candidata a senadora. Eu gostaria de ser candidata a senadora, né? Não apenas porque eu acho que eu fiz um bom mandato de senadora, claro, que se eu voltasse para o senador, eu ia fazer um mandato melhor. Porque tem muitas coisas, experiências da vida cotidiana e até a minha atividade como vereadora, que foi muito menosprezada, ridicularizada, porque eu saí de uma candidatura a presidente da república, fiquei dois anos sem mandato, e depois fui ser vereadora, o que eu nunca tinha sido. Então as pessoas ridicularizavam. Ai, não sei o que, vereadora. Eu gostei muito de fazer. Lógico, tive brigas com quem eu achei que eu devia brigar, seja no Senado ou em qualquer lugar, mas foi bom, foi uma experiência muito positiva para mim. E essa experiência, que foi tão ridicularizada por alguns, eu apresentei muitos projetos importantes, infelizmente, sem muita visibilidade aqui, porque ninguém esconde como acontecem os meios de comunicação em Alagoas, é por isso que eu lhe agradeço muito a generosidade democrática desse espaço. Não é assim tão fácil. Nós apresentamos excelentes projetos na área de educação, saúde, para a infância e para a juventude, muitos projetos interessantes, inclusive como parte das nossas lutas e da nossa articulação com o Ministério Público, com a Defensoria, com os setores voltados à infância e à juventude, a mulheres, muitas coisas interessantes, infelizmente com pouca visibilidade. Mas, independente disso, eu gostei muito dessa experiência. Então, talvez, se eu voltasse para o Senado, seria melhor. E a gente sempre tem aquela vontade mesmo, assim, de fazer meio a revanche, né? Como quando você perde uma eleição para uma pessoa digna, você se conforma, né? Quando você perde para a gente vinculada à bandidagem, que faz da política uma caixinha de objetos pessoais para a sua safadeza e dos seus bandos políticos, isso é muito triste. Mas, objetivamente, os votos que contam para a superação da cláusula de barreira são os votos destinados ao deputado federal. Então, é bom para a rede, os votos que eu tenha, é bom independente de qualquer coisa de ganhar ou perder. Claro que eu vou trabalhar para ganhar, mas eu não vou ganhar a qualquer custo, né? Porque, se eu tivesse que fazer isso, assinar a rendição da covardia dos que compram votos, fazem alianças conforme a medíocre matemática eleitoralista, fazem da política uma galhofa para roubar, ludibriar, brincar com coisas sérias, como as pessoas fazem, eu não faço, não gosto desse jeito, né? Então, se as pessoas... E aí, é a primeira vez que eu vou ser deputada federal, né? Porque também eu nunca fui deputada federal. Já foi ex aqui de tudo, como a gente falou, né? Menos de deputada federal, né, Luísa? Então, o meu nome está apresentado como pré-candidata, e se der tudo certo, e se Marina não precisar de mim em nenhuma tarefa mais complexa nacionalmente, eu vou colocar meu nome à disposição para Alagoas. Lógico que trabalhar até o último momento, mas também tendo muita tranquilidade, porque o coeficiente eleitoral é muito grande, dificilmente nós vamos fazer alianças, então, conseguir praticamente 170 mil votos sozinha é uma tarefa muito difícil, mas nós vamos tentar, porque nunca tivemos caminhos fáceis, né? Então, eu tenho recebido também muita solidariedade, agradeço profundamente as pessoas que são solidárias, amorosas, que me respeitam... Aqui mesmo, antes dessa entrevista, a Luísa quase que não entra aqui, porque era o pedido de autógrafo, e quase que não consigo falar com ela. Mas, então, eu fico muito agradecida, profundamente agradecida, é como eu digo sempre, olha, a firmeza dos meus passos na minha caminhada de coerência, de honestidade, a firmeza dos meus passos sempre foi motivada por aquelas pessoas que me respeitam, e mesmo pessoas que não concordam com o que eu defendo. Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu discordo de tudo que você pensa sobre política econômica, dinamização da economia local, eu discordo, mas voto em você, porque eu acho que é importante que tenha alguém como você. Ou até diga, não voto em você, mas respeito profundamente. Então, para mim, está ótimo. Até porque, ao longo da história da humanidade, todas as ditaduras, de direita ou de esquerda, foram burocracias corruptas, assassinas e totalitárias. Então, ainda bem que existem pessoas que podem lhe respeitar, pensando diferente de você, e que lutam. Que bom que o debate político hoje, inclusive, esse processo que o Brasil está vivendo, fosse assim, com esse tipo de pensamento. Mas, infelizmente, a gente tem visto, principalmente nas redes sociais. Ah, é uma frase. Amigos, se partindo de amigos, por causa de discussões políticas. Exatamente isso. E eu também digo assim, olha, eu, até a maior condena minha, que foi justamente com o PT, eu sei que eu tenho inimigos lá que me odeiam e me perseguem de forma implacável. e deram demonstração nisso, inclusive se articulando com figuras desprezíveis da política de Alagoas para poder me derrotar. Eu sei disso que tenho inimigos lá, mas tenho também muitos amigos queridos lá. Então, quando, é por isso que quando você diz assim, amigos que se afastam, olha, quando os laços de amizade são rompidos por causa de política, é porque esses laços não eram tão efetivos assim. Eram tão fortes assim. Não eram tão amigos assim. É, então, deixa eu falar lá, porque uma coisa é você até duelar do ponto de vista ideológico e programático com alguém. Um dia desse, a gente encontrou Tomás, Mário e eu, perto do julgamento do ex-presidente. Tomás, Beltrão, Mário e Águia. É, perto do julgamento do... Na véspera, né, do julgamento do ex-presidente. Aí a gente ficou brincando, porque assim, cada um, se a gente tivesse numa canoa para remar, não saía do lugar, porque cada um estava remando para um lado diferente. E se respeitando profundamente. E se respeitando profundamente. Então, quando os laços afetivos são suficientemente fortes, baseados não nas conveniências, no dinheiro e outras coisas mais, então as pessoas conseguem. E quando não é, porque deixa para lá e é melhor não tê-los por perto. Fazendo um parênteses aqui, antes da outra pergunta que eu vou te fazer, no Senado Federal, uma coisa que ficou na minha lembrança, naquele período em que a senhora foi senadora, foi aquele dueto que a senhora fez com o... Não sei se é senador, o Eduardo Suplicy, com o Bob Dylan, não sei se é... Aquele eu achei de um romantismo assim na política. Suplicy é um fofo. Não estou. E eu digo assim, as pessoas já começavam até a imaginar coisas, né? Eu digo, meu bem, Suplicy é como um irmão para mim, e todos nós, tanto Marina como eu, até porque a gente sabia que, com o fim do casamento dele, ele sofreu muito, né? Então, a gente ficava muito irmã, acarinhando muito, né? Um dia desse, ele estava dando uma entrevista, ele até brincou, dizendo que toda vez que ele pensava em namorar com alguém, tinha que se submeter um currículo para mim, para a Marina da moça, né? Então, ele é uma figura maravilhosa. Tem pessoas que acham até que tudo aquilo é um jogo, né? Mas não é do jeito que ele é mesmo, cada pessoa é assim. E o bom é isso, né? Porque, assim, são pessoas que, mesmo tendo identidade de forma diferente, como eu tenho muitas amigas e amigos queridíssimos, que pensam o mundo totalmente distante do que eu penso. E eu os respeito profundamente, os amo profundamente, porque sei que eles são honestos, inclusive honestos intelectualmente, entendeu? E que defendem aquilo que eles acham que é um mundo melhor. Sempre tem alguma coisa que pode nos unir, né? E, às vezes, esse debate dos 18 eixos estratégicos, né? Que trata desde reforma tributária, dinamização da economia, geração de emprego e renda, infraestrutura das cidades, utilização de recursos naturais, dinamização da economia no campo e na cidade, educação, saúde, segurança pública, são debates, né? São eixos estratégicos para a construção da plataforma de provostos para o Brasil, que também une pessoas diferentes, né? Pessoas que têm vivências diferentes, concepções ideológicas e programáticas diferentes, mas, nesse momento do Brasil, eles dizem, olha, para a educação, o que você acha da educação infantil, educação de jovens e adultos, educação profissionalizante, capacitação profissional, como você vê essa política? Tem muitas coisas que são interessantes e que têm ajudado muito a gente montar essa plataforma de propostas. Música 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 Música